Bom, vamos olhar então para essa indefinição em relação à eleição na Venezuela. O presidente Lula embarcou para o Chile para uma visita de dois dias, na qual o tema central das conversas com o Gabriel Boric deve ser a situação na Venezuela, que provocou um racho ali entre os presidentes de esquerda da América Latina. O que que, de fato, pode sair de novo, Eliane, pensando nesse lugar muito incômodo que ocupa a presidência da República Brasileira e a diplomacia do país? Pois é, Carolina, Raissen e ouvintes. O presidente Lula hoje está numa saia justa, porque ele está no Chile e o Boric, que é o presidente do Chile, foi um dos que duvidou ali da eleição da vitória do Maduro, como, aliás, todo mundo de bom senso, inclusive o próprio Lula, inclusive o governo brasileiro, internamente, sem manifestações públicas. E o Chile foi um dos sete países que bateram de frente com o Maduro e tiveram suas representações diplomáticas expulsas de Caracas. Então, o Boric está na linha do confronto e o Lula está na linha da tentativa de diálogo. Vamos ver o que que sai disso. Agora, a União Europeia agora também vai na linha dos Estados Unidos de reconhecer a vitória da oposição, ou seja, do Edmundo Gonzalez. E, enquanto isso, o Brasil, a Colômbia e o México, que são os três principais países da América Latina, continuam as reuniões, porque o Lula e os dois presidentes fizeram aquela reunião por videoconferência, depois os três chanceleres já se reuniram, e o acerto entre eles é de que hoje, de preferência hoje, sairia um, aspas, um, aspas, cardápio de propostas para apresentar tanto ao Maduro quanto ao Gonzalez, portanto, à oposição. Então, há uma expectativa do que pode conter esse cardápio, porque nenhuma solução está dando certo. A estratégia do confronto, da pancada, que foi adotada pela Argentina desde o início, não deu certo. Às sanções dos Estados Unidos, ninguém dá mais bola nenhuma. Sanção que duram décadas em Cuba, que estão na Venezuela desde a época do Chávez, que foram muito fortes na Rússia, são sanções que irritam, que causam prejuízo às populações, e não tem efeito diplomático e político nenhum. Só ajudam a irritar o ditador, o autocrata. Então, o que o Brasil pode oferecer? O sonho desses três países, repito, Brasil, Colômbia e México, é conseguir botar o guiso no pescoço do gato. Ou seja, é conseguir fazer o Maduro compreender que ele está totalmente isolado do ponto de vista internacional, que o país dele está um caos rachado com o maior êxodo de toda a história da Venezuela, e que o melhor que ele pode fazer é reconhecer a vitória do adversário e salvar a própria pele. Ou seja, conseguir um refúgio com o compromisso de não haver perseguição, prisão, julgamentos, etc. Mas isso é um sonho. Faltou combinar com os russos e com os venezuelanos. Será que o Maduro topa? Então, é uma situação muito, muito difícil e sem solução a curto prazo, sem luz no fim do túnel. Mas as diplomacias continuam tentando. Então, indo pra esse lado aí, Eliane, parece que tem uma diferença clara, né, entre o que é o esforço diplomático e o que diz principalmente, ou às vezes não diz o presidente Lula. Com certeza, Raíssa, com certeza. Porque é claro que ninguém é bobo, e todo mundo sabe que o Maduro só não apresentou as atas, porque ele perdeu as eleições e ele não quer dar a prova da derrota dele. Então, isso é claro, o Lula sabe disso, o Itamaraty sabe disso, todo mundo sabe disso. Mas a diplomacia acha que bater de frente e isolar o Maduro não dá em nada. É só deixar os venezuelanos, a oposição, reféns da sanha do Maduro, que pode se tornar uma sanha assassina, né? Mas o Lula tem tido grande perda interna com isso. Em geral, os ditadores, os autocratas e os presidentes de democracias usam a política externa para ter, vamos dizer, trunfos e ter aplausos internos. O próprio Hugo Chávez, lá na Venezuela, toda vez que ele estava com dificuldade nas pesquisas, quando ele estava sendo criticado internamente, ele arranjava uma crise com os Estados Unidos, batendo nos Estados Unidos, porque era uma forma dele unir a Venezuela contra o inimigo comum e, portanto, a favor dele. Mas o Lula aqui no Brasil está fazendo o oposto, está usando a política externa para piorar a avaliação dele, para atrair um tsunami de críticas, todos os editoriais, todos os comentaristas, colunistas, criticando o Lula. Primeiro, pelo histórico, né? O Lula sempre foi condescendente com o regime, desde o Hugo Chávez, depois com o Maduro. O Lula cometeu aquele erro crasso de receber o Maduro com o Tapete Vermelho, o Salamalex, logo no início do terceiro mandato, o que pegou muito mal, porque todo mundo sabe que o Maduro está destruindo a Venezuela. E agora, em plenas eleições, em plena crise das eleições, o Lula simplesmente vira e diz que, enfim, está tudo normal, que não há crise nenhuma, que está tudo... Não tem gravidade na Venezuela. E isso, rapidamente, né? Não atrai chuvas e trovoadas só para o Lula, mas para a posição brasileira, que é uma tentativa. Se o bater de frente não dá resultado, se sanções americanas não dão resultado, há que se tentar algum tipo de canal de diálogo, que também não está dando resultado, mas é uma estratégia. Mas o Lula não ajuda, né? Porque essas falas dele realmente são deslocadas, equivocadas e imprudentes. ele está sofrendo um efeito muito forte internamente. Seguimos de volta aqui, Nel Dourado. Eliane Cantanhete conosco de Brasília para continuar falando sobre algumas falas do presidente da República, né? Falamos mais cedo sobre Venezuela. O assunto são discursos de improviso e outras gafes, né? Outras manifestações do presidente dignas de repúdio. Vamos falar sobre um evento no Ceará, quando o presidente disse que uma mulher sem profissão precisa tomar cuidado porque o marido pode agredi-la. Segundo ele, nesse cenário, a vítima teria de conviver com o agressor para conseguir alimentar os filhos. Por que é preciso estudar, gente? O que é um homem sem profissão? O que é uma mulher sem profissão? Uma mulher sem profissão, ela vai ficar a vida inteira dependente dos outros. Uma mulher que não tem profissão, ela vai cavar. E se ela não tomar cuidado, o marido vai agredi-la. E ela, sabe, vai ficar com esse marido agredido porque precisa dar comida para o filho. Ninguém pode viver com alguém que esteja violento com mulher. Bom, tivemos manifestação também da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, reagindo e dizendo que é preciso uma mudança de comportamento e cultura para diminuir a violência doméstica. Piadinha nem traz dentro da empurra. Não dá para você estar piadinha de nada nem de ninguém. Eu vou falar para ele, quando eu contar para ele. Acho que Janja já falou, muitas outras minhas já devem ter falado. Mas eu acho que, assim, é por isso que nós precisamos fazer uma mudança de comportamento e de cultura. Janja já falou, todo mundo já falou e ele continua errando, né, Eliane? Sabe o que acontece? O presidente Lula, ele não gosta de discurso escrito. Os assessores dele fazem belos discursos, escrevem, discutem, passa de um para o outro, passa do ministério para o palácio, volta para o ministério e tal. Aí o Lula olha aqui, ele manda de folha, dá uma preguiça de ler. E ele gosta mesmo de falar de improviso, lembrando os tempos áureos de quando ele era líder metalúrgico no ABC paulista. Então, com isso, o Lula vive pisando na bola, né? Vive pisando na bola. A gente acabou de falar da Venezuela, as falas do Lula sobre a Venezuela são, assim, sabe, totalmente equivocadas, deslocadas e passíveis de condenação, né? Mas não é só no caso da Venezuela, é em vários outros casos da política externa, inclusive na guerra da Rússia, por exemplo, na guerra de Israel, o Lula, quando resolve soltar a língua, ele é perigoso contra ele e, às vezes, contra o interesse do Brasil. E no caso das mulheres, né, o Lula, sabe, falar que, olha, mulher que não tem profissão, fica refém do marido, pode apanhar do marido. Gente, mulher pode querer casar, querer não casar, né, querer ter filho, querer não ter filho, querer trabalhar fora, querer não trabalhar fora. A mulher é dona do seu próprio nariz e do seu próprio destino e do seu próprio corpo. Ela faz o que ela quer, que é conveniente para ela. Nós somos, vamos dizer, autônomas, né, nós somos seres humanos autônomos, com capacidade de discernimento para tocar a nossa vida. E aí, o Lula tem que ouvir a ministra Cida Gonçalves das Mulheres, que tem uma voz doce, tem uma aparência doce, dizendo, olha, piadinha, nem de presidente, nem do Lula, e eu vou conversar com ele. Ela, com aquele jeitinho dela, falou que todas nós queremos que ela fale mesmo, né, e queríamos falar para ele. Agora, eu só lembro que não é a primeira vez que uma ministra mulher repreende o Lula publicamente. Por exemplo, a Marina Silva do Meio Ambiente acaba de criticar a posição do PT e a posição do Lula em relação à Venezuela. Ela disse claramente à Marina Silva que é uma situação grave, sim, que não tem nada de normal e bateu de frente com a posição do partido e do governo. Ou seja, as mulheres estão sendo mais corajosas e independentes em relação ao presidente do que os próprios ministros que apanham reunião em cima de reunião e ficam calados e aguentam calados. Nós, mulheres, não aguentamos caladas, não. Nós vamos para cima. Piadinha fora de hora que nos afeta, vamos reagir. E é isso que a Cida Gonçalves fez e que a Marina Silva está fazendo, né? É isso aí, assim que tem que ser. Eu estava até puxando pela memória, Eliane, várias frases aí, mas é muita coisa. A mais recente foi aquela, agora 16 de julho, eu acho que você estava de férias, né? Em que ele falou, ele falou de uma pesquisa que fala que quando o time perde, o time de futebol perde, aumenta a agressão contra a mulher, disse que é inaceitável, até aí estava indo bem, que é inaceitável, mas ele falou, se o cara é corintiano, tudo bem, né? Ele falou que era inaceitável o homem bater numa mulher que o time dele perdeu, mas depois ele completou-se. O cara é corintiano, tudo bem. Só para você ter uma ideia de coisas que aconteceram nas suas férias aí também, mais uma dessas que o presidente soltou. É, eu tinha visto e é assim, sabe, é inacreditável, é aquela piadinha totalmente sem graça, totalmente maligna, que o mundo inteiro tenta combater esse tipo de coisa, entendeu? Porque piadinha racista, piadinha homofóbica, piadinha de gênero, machista, né? Tudo isso não é piadinha, isso ajuda a ratificar, a engrossar uma cultura equivocada em que mulheres, gays, negros, indígenas, ficam reféns, né? Ficam fragilizados diante desse tipo de piadinha. Certamente. Bom, essa semana, agosto aí, começando para valer, já começou semana passada, mas agora semana cheia de agosto. E o Congresso volta para fazer o que, Eliane? Pois é, semana passada começou o Judiciário, mas o Legislativo começa só nessa semana, mas é o seguinte, essa semana começa, mas começa assim, reúne, ajeita o terno, usa gravata nova e tal, porque nem Câmara, nem Senado terão sessões para votação no plenário, né? De segunda a sexta, sem sessão no plenário, né? Na Câmara, tem duas sessões de esforço concentrado em agosto, de 12 e 13, de agosto, 12, 13 e 14, na verdade, depois em 26, 27 e 28, e depois outra sessão de esforço concentrado em setembro, 9, 10 e 11, né? Mas, mas, e por quê? Porque, na verdade, o Brasil inteiro está focado na economia, está focado nas dúvidas sobre a economia, e o Congresso está focado nas eleições municipais. No Senado, tem aí uma previsão até de votação virtual nessa semana, né? Vamos ver, mas virtual não tem discussão, grandes discussões. E aí a gente lembra, né? Que tem aí a regulamentação da reforma tributária, né? Naquele caso, no segundo projeto, que é o do comitê gestor, né? E isso vale para a Câmara e para o Senado. E tem o seguinte, mais, né? Tem mais o seguinte, você vai ter essa semana a divulgação da ata do Copom, né? Lembrando que no comunicado da semana passada já previa, primeiro, não apenas manter os juros na estratosfera, como o BC voltou a fazer, mas até com não estar descartada a possibilidade da volta do aumento dos juros, né? tem aí as sucessivas crises, ontem mesmo o Brasil pediu para que os seus nacionais, os brasileiros saiam do Líbano, né? Então, tem possibilidade de guerra no Oriente Médio, tem aí a toda situação dos Estados Unidos, tem aí o dólar disparado ali em torno de 5,70, né? Então, há muitas questões em jogo, porque com tudo isso, o que acontece? A inflação, aliás, sai dado da inflação essa semana, a inflação sobe e os juros sobem, né? E a gente espera que o Congresso, mais do que eleição municipal, se debruce sobre isso. A questão econômica é o principal fundamental para o Brasil, mas para os parlamentares parece que é a eleição municipal, né? É isso aí, vamos ver também essa alta do Copom na semana. Mãe na semana.